18 anos, transformado, tá ganhando dinheiro pra caralho com a internet, conta pra gente, cara, como é que você conseguiu fazer essa transformação, como é que você mudou de vida, como é que você fez essa mágica aí, pra gente, os segredos aí. Com 15 anos de idade, Mike, eu comecei a trabalhar com a internet. Ah, Lucas, por quê? Qual foi a sua motivação? 15 anos de idade, pra quem não conhece a minha história, eu tive um tumor no meu joelho esquerdo e falei assim, cara, eu odeio esse estante. Como é que você descobriu que você tinha um tumor no meu joelho esquerdo? Eu tava torcendo no meu joelho, tipo assim, parado. Você parado? Você nunca ouviu nem sob torção, baixo do dente, nem ouviu sob torção no joelho, muito menos parado. Já vindo exonar o joelho, assim, parado. Parado, tinha torção. Aí eu descobri que eu tinha um, não era câncer, na verdade, era um tumor, que não era maligno, era benigno, então era só um tumor, e que se eu não removesse ele, eu poderia comprometer pra você andar, pra eu poder andar, exatamente. E aí eu removi esse tumor, com 15 anos de idade, e aí eu fiquei 30 dias sem poder andar. E aí, no que eu fiquei 30 dias sem poder andar, eu queria parar de ficar ansioso, né? Eu odeio as suas idades. Acho que é isso que faz o Brasil não ser levado tanto pra frente. Pessoas ociosas que não estão afim de serem produtivas. E aí, eu comecei a pensar sobre ganhar dinheiro pela internet, caí nesse modelo de negócios, vi um vídeo, fiz aquela rápida pesquisa. Como ganhar dinheiro pela internet? Como posso ganhar dinheiro pela internet rápido e fácil? Tipo, igual ao golpe, parece. Mas aí, realmente, caí num modelo de negócios muito sólido e muito lucrativo, que é o dropshipping, que inclusive, hoje, é adaptado por Amazon, é adaptado por várias empresas multibilionárias, Mercado Livre, Magazine Luiza, tem pessoas lá dentro, vendedores lá dentro, que fazem dropshipping. Então, modelo de negócios verdadeiramente muito sólido. Menos da Mariana, né? Tchau, 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 tchau.